Olá, hoje é quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Eu sou Filipe Femenin e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Ex-ministro Sérgio Moura anuncia sua filiação ao Podemos. Merkel pressiona Putin a agir no impasse na fronteira entre Polônia e Bela-Rússia. Macron anuncia a construção de novos criatores nucleares. O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moura anunciou nesta quarta-feira sua filiação ao Podemos, abrindo caminho para sua pré-candidatura à presidência da República. Moura é uma das apostas da centro-direita como uma opção da chamada terceira via na disputa atualmente polarizada entre bolsonaristas e lulistas. Em discurso com tom de candidato a presidente, Moura defendeu o legado da Lava Jato, atacou o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moura fez críticas às gestões petistas de Lula e Dilma, citou o mensalão e desvios na Petrobras e disse ter saído do governo Bolsonaro por não ter recebido apoio no combate à corrupção. Além de questões de corrupção, Moura criticou a gestão da pandemia, defendeu o liberalismo na economia, mas também abordou o combate à pobreza e à defesa do meio ambiente. Por fim, Moura defendeu sua atuação na Lava Jato, embora o STF tenha considerado que ele foi parcial nos processos em que atuou como juiz federal contra Lula. A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, telefonou nesta quarta-feira para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a crise migratória na fronteira entre Polônia e Belarus. Merkel classificou a instrumentalização de migrantes por parte de Belarus como desumana e inaceitável e pediu que Putin age em relação ao impasse. O presidente russo sugeriu tratar do tema por meio de contato direto entre os Estados-membros da União Europeia e o governo belarusso. Pelo terceiro dia consecutivo, as forças polonesas de segurança reprimiram migrantes na fronteira com Belarus. Autoridades da União Europeia acusam o líder de Belarus, Alexander Lukashenko, de transportar migrantes até a fronteira com o bloco europeu para pressionar Bruxelas a suspender sanções. O governo polonês foi mais adiante e acusou o presidente russo Vladimir Putin de ser o verdadeiro mentor por trás da crise. Varsóvia comunicou que há 15 mil soldados na fronteira. Nesta quarta-feira, foi relatado que alguns migrantes conseguiram burlar a barreira e entrar em território polonês. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a construção de novos reatores nucleares. Com a decisão, o governo francês quer diminuir sua dependência de países estrangeiros no fornecimento de energia. Macron também afirmou que as usinas nucleares ajudariam a França a alcançar suas metas climáticas e manteriam os preços da energia sob controle. Há cinco meses da eleição presidencial, o preço da energia é uma das principais preocupações dos eleitores franceses. Macron não detalhou os planos, mas analistas esperam que o governo anuncie a construção de até seis novos reatores de água pressurizada nas próximas semanas. O custo estimado é de 46 bilhões de euros. O Greenpeace criticou o anúncio de Macron e lembrou que a energia nuclear é cara e perigosa. A decisão representa também uma guinada para Macron, que quando assumiu o governo, defendeu reduzir a participação da energia nuclear no mix energético da França, de 75% para 50% até 2035. A Inglaterra vai impor vacinação obrigatória para profissionais que trabalham no serviço de saúde pública do país. A regra passa a vigorar em 1º de abril do próximo ano e quem não obedecer poderá perder o emprego. A regra isenta os profissionais que não trabalham com pacientes ou que não podem ser vacinados por motivos de saúde. O serviço público de saúde inglês é um dos maiores do mundo e tem quase 1 milhão e 200 mil funcionários, dos quais mais de 627 mil trabalham na linha de frente. E deste montante, cerca de 100 mil funcionários ainda não se vacinaram completamente. No Reino Unido, cada um de seus quatro países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, decide sua própria política sanitária. Outros países europeus já impuseram obrigação de vacinação a seus profissionais de saúde, como Itália, França e Grécia. A Alemanha recomenda que pessoas com menos de 30 anos sejam imunizadas apenas com a vacina da Pfizer-BioNTech. Estudos mostraram que a vacina da Pfizer-BioNTech causa um número menor de inflamações cardíacas em pessoas mais jovens em comparação com a vacina da Moderna. As vacinas da AstraZeneca e da Johnson & Johnson seguem recomendadas apenas a partir dos 60 anos. A recomendação foi feita pela Comissão Permanente de Vacinação da Alemanha, que se baseou em novos dados científicos. A comissão recomendou ainda que gestantes de todas as idades sejam vacinadas apenas com a vacina da Pfizer-BioNTech. A Alemanha se torna, sim, o mais recente país europeu a recomendar que seja limitado o uso da vacina da Moderna em pessoas mais jovens, depois de França, Suécia e Finlândia. Os Estados Unidos também adiaram a aprovação da vacina da Moderna para jovens. Na semana passada, recomendou o uso da vacina da Pfizer-BioNTech para crianças de 5 a 11 anos após analisar os riscos de miocardite. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse www.dw.com.br Brasil Acesse www.dw.com.br